Marcelo, a dona Tânia, moradora ali do residencial Esperança, ela veio até a delegacia também registrar um boletim de ocorrência. Segundo a mesma, o Thalio Gago, conhecidíssimo da polícia, tentou matar ela na madrugada dessa quarta-feira. Essa história aí, dona Tânia? É, ele tentou me matar, mas ele é nosso vizinho, entendeu? Então, pessoal meio perigoso, né? E aí, nós, as três ainda chegaram, que eu fui lá conversar com o policial, que as três ainda saíram, aí ele correu, eu não sei o que era um teçado, um pedaço de pau. Sei que ele foi pra me matar, ainda acertou minha janela ainda, quebrou uma cerca de uma mosca deficiente, quebrou o tijolo da outra vizinha lá que trabalha no posto Ipiranga. Sei que ele fez horrores lá na rua essa noite, de madrugada. Chegou lá totalmente embriagado da maldita cachaça? É, acho que é droga, né? Mas aí, por que ele chegou lá na sua residência pra lhe matar? A senhora deve alguma coisa? Não tenho nem querência com o vizinho, nem o meu vizinho, tudo gosta de mim, graças a Deus. Nem intimidade com ele a senhora tem? Primeira vez que isso acontece com a senhora? É, é a primeira vez. É a primeira vez que acontece isso. Aí, de repente, a senhora de bola lá na sua residência, chega lá, aí ele, aterrorizando lá, quebrando a cerca e tudo. Aí a gente tava dormindo, né? Quando ele começou a gritar lá, a gente tava dormindo, aí a gente levantou, aí a primeira vez ele deu um murro na minha janela. Aí depois que a polícia chegou, que a mãe dele escondeu ele, aí ele foi já pra me matar, me chamando, me ameaçando de morte, me chamando, um palavrão, um monte de coisa, de puta, de galinha, um bocado de coisa. Me defamou. A senhora acionou a polícia e ele já está aqui à disposição da justiça? E outros vizinhos que chamaram, eu não... Viram lá confusão e acionaram a polícia. Graças a Deus que não aconteceu o pior, né? Meu vizinho gosta de mim e chamaram a polícia. Graças a Deus que não, que meu filho não tava lá, que tivesse acontecido o pior. Porque ele me acerta, a moça tinha furado ele. Tinha furado ele? Tinha. Os vizinhos estavam lá pra lhe defender? Com certeza. Com certeza ele me defendia. Tá certo, tá aqui a dona Tânia, revoltada com essa situação, veio registrar o boletim de ocorrência e o talho gago já está preso à disposição da justiça, preso pelo crime de tentativa de homicídio.